Com muita satisfação que nós estamos aqui divulgando o 31º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o mais conhecido como Congresso do Conasens, que vai acontecer em Brasília de 6 a 8 de agosto. Este Congresso já é um Congresso tradicional na área da saúde, costuma englobar 5 a 6 mil pessoas, tem uma importância bastante grande para o sistema de saúde. Nós sabemos que hoje no Brasil os sistemas de saúde estão bastante baseados na atuação dos municípios. E nós pretendemos desenvolver uma pauta no nosso 31º Congresso que vá discutir todos os aspectos relevantes, relativos ao sistema de saúde. Num momento como este que nós estamos atravessando do SUS, em que várias coisas estão sendo redefinidas, reprogramadas, revistas, onde há necessidade que a gente tenha maior precisão das responsabilidades dos entes federados, dos padrões de financiamento, da modelagem da prestação de serviço, um Congresso como este será extremamente importante. Eu queria aqui convidar a todos para que compareçam ao 31º Congresso Nacional de Secretarias Municipais, o Congresso do Conasens, de 6 a 8 de agosto, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Nós esperamos você lá.